Olá pessoal sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar o caso Alexis Sharkey e já no comecinho do vídeo vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim também de se inscrever no meu canal porque me ajuda muito aqui na divulgação dos vídeos e hoje também eu queria mandar um beijo especial para Nanda que mandou uma mensagem para o meu roteirista me pedindo aí um beijo e ela acompanha que meus vídeos eu fiquei muito feliz com essa mensagem então a Nanda muito obrigada por estar acompanhando aí meu canal que tá crescendo de pouquinho é cada um de vocês fazem parte disso então é isso e bora para o caso de hoje o Alex nasceu dia 25 de janeiro de 1994 e cresceu com seus pais com Michael e com a Stacy e também com as suas duas irmãs mais novas na cidade de Northwestern na Pensilvânia nos Estados Unidos é dito que eles eram uma família muito próxima um dos outros é uma família bem amorosa Alex sempre foi uma menina muito feliz e quando cresceu se tornou uma mulher muito linda muito inteligente viciada em estudar e também muito generosa de acordo com a sua família todos gostavam muito de ter Alex por perto porque ela era uma pessoa muito agradável seus amigos e familiares disseram que não tinha dúvidas de que ela seria bem sucedida em tudo que ela fizesse no ensino médio ela tinha muitos amigos bem próximos e também praticava esportes ela se formou em 2012 e foi para a universidade de Pittsburgh para estudar biologia nutrição e psicologia ela era uma das melhores alunas da turma quando se formou em 2016 seu plano era começar uma faculdade de medicina logo em seguida mas depois de se formar na primeira faculdade ela disse que precisava descansar um pouco então ela planejou tirar uma folga para viajar para relaxar um pouco e tirar um tempo para se cuidar e aí ela decidiu na verdade que ela iria se mudar para o Texas o que foi um grande recomeço na vida dela porque era um lugar muito diferente de Pittsburgh mais especificamente ela se mudou para o oeste do Texas em uma cidade chamada Odessa e ela arrumou um emprego em um bar chamado Twin Peaks se você ainda não ouviu falar desse bar é muito semelhante a um bar chamado Rooters é um bar esportivo onde as garçonetes usam top e shorts para trabalhar e Alex se deu muito bem naquele trabalho ela tava gostando bastante da sua nova experiência e para Alex era um trabalho muito bom porque ela era uma menina muito sociável ela gostava muito de fazer novas amizades e lá era um lugar bom para isso ela conseguia fazer amigos com muita naturalidade e lá no bar ela conseguiu se aproximar de um monte de gente e ela fez alguns amigos assim que se mudou também para o Texas as pessoas que conheceram ela diziam que se sentiam atraídas pela energia boa que ela tinha e aí no verão de 2017 Alex estava noiva mas acabou terminando o relacionamento e alguns dos seus amigos lá do Twin Peaks a ajudaram a passar por esse momento difícil mas um cliente específico do Twin Peaks logo se aproximou da Alex assim que ela ficou solteira e esse homem se chamava Tom Sharkey ele frequentava bastante o bar onde Alex trabalhava e sempre conversava bastante com as garçonetes principalmente com Alex e logo eles acabaram se aproximando o Tom trabalhava na área de petróleo ele era um empresário e não tem muitas informações assim sobre ele disponível na internet mas é dito que ele viajou o mundo todo por causa do seu trabalho e Alexis também amava viajar então ela logo de cara achou ele um cara muito interessante o Tom era 23 anos mais velho que Alexis então Alexis tinha 23 anos quando terminou seu primeiro noivado e se aproximou dele e o Tom tinha 46 anos ele já era divorciado e tinha dois filhos do seu primeiro casamento mas para Alexis nada disso importava porque ela estava muito interessada no Tom ela falou que logo de cara se apaixonou pelo jeito dele pelo coração que ele tinha e nessa época Alex também estava se sentindo muito cansada por trabalhar muito naquele bar fora que ela também tinha alguns outros trabalhos paralelos para complementar a sua renda então ela estava trabalhando demais além disso Alex estava envolvida em um esquema de pirâmide de uma empresa de produtos capilares chamada Monet por causa desse esquema a empresa Monet teve três ações coletivas que foram movidas contra eles por fraude e engano mas Alexis conseguiu ganhar muito dinheiro fazendo parte dessa empresa porque ela vendia esses produtos das pessoas que ela conhecia e também fazia vendas online e ela começou a recrutar pessoas para ficar abaixo dela na pirâmide porque o esquema de pirâmide é isso uma pessoa vira vendedora do da empresa depois ela recruta mais vendedores esses vendedores recrutam outros vendedores para quem não sabe mais ou menos isso e Alex estava fazendo parte de uma empresa que era um esquema de pirâmide e ela se deu muito bem com isso dentro de apenas um mês trabalhando na Monet ela deixou seu emprego no bar e se dedicou em tempo integral a ser vendedora e influenciadora da Monet ela trabalhou até se tornar diretora executiva da Monet em 2017 o salário médio mensal dos diretores executivos dessa empresa foi de 34 mil dólares o que é mais de 400 mil dólares por ano então ela começou a ganhar muito bem não valia mais a pena ela ser garçonete ali daquele bar então ela ficou só ali trabalhando para a Monet e para recrutar mais pessoas para a Monet a Alexis começou a postar muito sobre a sua vida nas redes sociais e ela sempre mostrava como sua vida parecia ser muito perfeita ela postava vídeos viajando para Ilhas Caima também viagens patrocinadas pela Monet para Cancun e ela também fez muitos amigos apenas por fazer parte dessa empresa então ela começou a ganhar muito dinheiro tinha muitos amigos ela estava vivendo assim uma vida mágica pelo menos era isso que ela queria mostrar no seu Instagram e o Instagram dela cresceu bastante com as suas postagens e ela então passou a ser conhecida como uma influencer ela tinha mais de 22 mil seguidores no Instagram o que é uma conta de um tamanho muito bom ainda mais para 2017 mas ela gostava de se referir a si mesma como uma mulher de negócios ou como uma mentora e não como uma digital influencer muitos dos seus posts era realmente sobre recrutar ou convencer pessoas a se juntarem a mulher da Monet na maior parte do tempo Alex trabalhava apenas no seu celular basicamente o celular dela era o escritório dela ela nunca ia para lugar nenhum sem levar o celular e ela ficava o tempo todo ali postando stories fazendo é post no feed ela não passava um dia sem postar algo ali no Instagram então durante esse tempo ela continuou namorando Tom e as coisas estavam indo muito bem na vida dela e aí no verão de 2019 ela e o Tom ficaram noivos e em agosto eles decidiram se mudar para o Colorado e nas redes sociais Alex continuava postando bastante sobre a sua vida eles pareciam realmente assim um casal bem feliz que viajava bastante e se divertiam muito juntos em dezembro de 2019 eles se casaram em uma espécie de cartório lá no Colorado e no início de 2020 eles voltaram para o Texas e ficaram morando em Houston nessa época Alex tinha 26 anos e o Tom foi um ano de 2009 quando Alex chegou a Houston ela queria fazer novos amigos que ela não conhecia ninguém lá então ela se cadastrou em um aplicativo chamado Bumble BFF que é usada para conhecer novos amigos e assim que ela conheceu uma amiga dela chamada Tânia Ricardo a Tânia é uma mulher divorciada que também tava procurando novos amigos na época e aí quando ela conheceu Alex pelo aplicativo ela chamou a Alexis para jantar com ela e com as amigas dela e de acordo com a Tânia todas as amigas dela amaram assim de cara a Alexis elas disseram que Alex era muito legal e parecia ser uma menina com bom coração então Alexis acabou apresentando aquelas meninas para algumas das suas amigas lá da empresa Monet e todas elas se deram muito bem e formaram um grupo de amigas elas saiam o tempo todo juntas e elas também tinham um grupo de bate-papo para elas se comunicarem assim uma com as outras e elas conversavam todos os dias e como Alex sempre estava com o celular na mão ela respondia sempre ali no bate-papo com muita rapidez porém durante um tempo as amigas dela falaram que começaram a estranhar o fato dela não falar mais muito sobre o Tom as amigas falaram que às vezes ele ia junto com a Alexis em alguns encontros onde as meninas também levavam o namorado delas mas na maioria das vezes quando Alex estava sozinha ela não falava sobre ele e aí em novembro de 2020 na primeira metade do mês a Alex fez uma viagem para Marfa que fica no Texas e ela foi junto com uma amiga depois que ela esteve em Marfa ela fez uma pequena viagem a Tulum no México com seus amigos e o Tom não foi junto com ela quando ela voltou de Tulum estava chegando o dia de ação de graças e um dia antes do dia de ação de graças ela falou com a sua mãe ao telefone dizendo que não iria para a casa da família no dia de ação de graças e sua mãe notou que isso era um pouco estranho porque essa é uma data muito importante lá nos Estados Unidos onde as pessoas se reúnem para estar junto com a família e a Alexis adorava estar junto com a família dela e era muito estranho bem naquele dia ela não querer ela não poder estar com a família dela então na manhã do dia 26 de novembro de 2020 no dia de ação de graças era uma quinta-feira e a Alexis e a sua mãe mandaram mensagens uma para outra desejando um feliz dia de ação de graças elas não se falaram ao telefone naquele dia porque estava um dia cheio para a Alexis e ela ficou em casa naquela manhã e depois naquela noite ela foi jantar na casa da Tânia e ela foi sozinha sem o Tom o que era bem esquisito especialmente para um casal que tinha acabado de se casar e aí após o jantar por volta da meia-noite um amigo dela buscou a Alexis na casa da Tânia e eles foram para um bar e ficaram até cerca de 3 horas da manhã lá bebendo nesse horário ela mandou uma mensagem para a Tânia avisando que iria passar na casa da amiga onde ela tinha jantado porque ela tinha esquecido algumas coisas lá mas a Tânia já estava dormindo naquele horário então ela não viu a mensagem da Alexis então a Alexis passou pela casa da amiga pegou seu carro que estava estacionado lá e foi para a casa dela o dia seguinte era a Black Friday e os vendedores da Monet começaram a postar as promoções dos produtos logo pela manhã mas a Alexis estranhamente não postou nada nas suas redes sociais e isso era bem estranho porque era um dia importante para a Alexis conseguir mais vendas para sua equipe porém ela não postou nada então por volta das 5h30 uma mensagem de texto chegou ao grupo de amigas da Alexis e era uma mensagem dela perguntando o que todo mundo estava fazendo ela estava querendo sair naquela noite com as amigas mas a Tânia disse que não poderia sair porque a mãe dela estaria na cidade mas que no dia seguinte todas elas poderiam se reunir e passar o dia assistindo filme juntas e ter tipo um dia apenas para mulheres então elas combinaram isso e a última vez que a Alexis mandou mensagem para alguém foi naquele grupo naquela noite entre as 6h e as 6h30 da noite e aí ela continuou sem postar nada nas suas redes sociais ela ficou ali a Black Friday inteira sem postar e então algumas horas depois o Tom mandou uma mensagem para um cara chamado John que era namorado de uma amiga da Alexis ele perguntou nessa mensagem ao John se ele tinha ouvido falar da Alexis e o John logo de cara achou estranho o Tom falar sobre isso por mensagem de texto porque era algo bem sério e preocupante se a Alexis estava desaparecida então o John ligou para o Tom por volta das 11h da noite para conversar com ele sobre isso e foi aí que o Tom disse que a Alexis estava desaparecida e não só isso ele também disse que ele e a Alexis tinham brigado naquela noite e que ela tinha ido embora o telefonema durou cerca de 45 minutos e o Tom explicou tudo o que tinha acontecido naquela noite mas o John achou a conversa meio estranha, meio desconexa e aí logo o Tom começou a fazer várias ligações para várias pessoas e cada vez que ele contava a história ele contava uma versão diferente uma vez ele falou que a Alexis saiu de casa descalça o que não fazia muito sentido mas depois ele disse que ela estava usando tênis e moletom ele também disse que a última vez que a viu ela havia pulado a cerca da casa deles e que tinha entrado em um carro preto mas ele também disse em outro momento que ela tinha ido embora a pé e aí ele disse que ela deixou o telefone para trás porém em outra versão dos fatos ele falou que ela estava com o telefone dela então ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ele disse também que após ela sair de casa naquele dia ele usou o aplicativo Find My Friends para rastreá-la e que através disso ele passou a seguir ele disse que seguiu até perder o serviço de telefone celular e ela estava em um carro preto ele falou que depois ele parou em um posto de gasolina para pensar melhor o que ele deveria fazer e ele disse que acabou ficando lá duas horas tentando decidir e aí ele fala que foi quando ele decidiu ligar para os amigos da Alexis para tentar descobrir onde que ela estava e nessas ligações que ele fez para os amigos dela que ele contou várias versões do que tinha acontecido naquela noite e aí no dia seguinte do desaparecimento da Alexis era um sábado dia 28 de novembro a Tânia mandou mensagem no grupo das amigas para confirmar o encontro delas para assistir filmes juntas que elas tinham marcado elas então ficaram conversando sobre quais filmes elas deveriam assistir o que iriam vestir e tal mas a Alexis não respondeu a nenhuma mensagem até então nenhuma delas estava sabendo que a Alexis estava desaparecida e o fato da Alexis não responder parecia muito estranho para elas porque a Alexis sempre estava com o celular dela na mão e sempre respondia muito rápido e aí as amigas dela decidiram verificar as redes sociais dela para ver se ela tinha postado alguma coisa e aí foi que elas perceberam que fazia 12 horas que a Alexis não postava nada isso assustou todas as amigas e elas decidiram se encontrar para o filme conforme tinham combinado e esperaram para ver se a Alexis ia aparecer mas ela não apareceu e isso foi uma grande bandeira vermelha para elas porque a Alexis nunca faltava nos encontros sem antes avisar as amigas ela não era esse tipo de pessoa que simplesmente desaparecia ela estava sempre em contato com as amigas sempre avisava se não fosse aparecer em algum encontro e aí elas começaram a ligar bastante para a Alexis mandar várias mensagens de texto mas quando elas ligavam dava direto na caixa postal e o app de mensagens da Alexis mostrava quando ela tinha lido a mensagem e as amigas viram que a Alexis não tinha aberto nenhuma das mensagens que ela tinha recebido e aí por volta da 1 da tarde a Tânia decidiu que ela deveria ir até o apartamento onde a Alexis morava com o Tom para verificar se a Alexis estava lá ou não ela bateu na porta mas ninguém respondeu ela pensou em ligar para a mãe da Alexis mas ela pensou que talvez isso poderia preocupar muito a mãe da Alexis e ela nem sabia se de fato a Alexis estava desaparecida ou não mas com o passar das horas chegou um ponto que ela percebeu que tinha algo errado e que ela teria que contar para a mãe da Alexis e aí quando ela ligou para a Stacey que era a mãe da Alexis a Stacey falou que já tinha conversado com o Tom e já sabia de tudo o Tom passou a maior parte daquele sábado ligando para os amigos da Alexis perguntando se alguém a tinha visto e também conversando com a Stacey e quando ele falou com essas pessoas como eu falei ele contou alguns deles sobre aquela discussão que eles tiveram e aí ele perguntou para os amigos se um deles tinham buscado a Alexis naquele dia e os amigos falaram que não então Alexis não tinha pedido para ninguém uma carona mais tarde naquele dia antes das 9 da noite as amigas dela decidiram registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e os familiares e os amigos da Alexis também publicaram massivamente nas redes sociais sobre o seu desaparecimento mas o que eles não sabiam é que um corpo já tinha sido encontrado naquela mesma manhã às 8 horas a apenas 5 ou 6 quilômetros do apartamento da Alexis e do Tom esse corpo foi encontrado por um funcionário de obras públicas da cidade de Houston ele a encontrou na beira de uma estrada interestadual bem vazia que ficava cerca de 5 quilômetros de distância do apartamento onde a Alexis morava ela estava nua e completamente limpa quase como se tivesse acabado de sair de um banho e a maneira como ela estava posicionada ali jogada no chão fez com que esse funcionário inicialmente pensasse que era um manequim e não um corpo ele passou de carro viu o corpo mas ele não parou porque ele achou que era um manequim mas ele disse que teve uma sensação estranha de que deveria avisar alguém sobre aquilo ele acabou ligando para o supervisor dele e pediu para esse supervisor que fosse até o local conferir o que era se era um boneco ou se realmente era alguém um corpo o supervisor dele foi até a estrada e viu que de fato era o corpo de uma mulher então eles ligaram para a polícia como eu falei o corpo estava nu sem nenhuma roupa nem sapatos nem bolsa nem celular nada e a polícia acreditava que o corpo tinha sido deixado lá durante a madrugada e pela posição do corpo parecia que alguém tinha passado de carro e jogado o corpo lá quase como se quisessem que a polícia encontrasse o corpo não parecia que tinham tentado esconder o corpo afinal de contas não estaria numa rodovia estadual e aí na manhã de domingo a família ainda não sabia que aquele corpo era da Alexis e eles ainda tinham esperança de que talvez ela estivesse viva porque o seu celular ainda estava ligado porém enquanto isso o Tom foi chamado para identificar o corpo e então ele confirmou que de fato era sua esposa Alexis Charkey e então Alexis tinha sido encontrada morta no final do dia todos foram avisados que ela havia sido encontrada e que já estava sem vida no corpo não havia nenhum sinal de trauma nem uma ferida visível nem um arranhão então a princípio a polícia nem estava se referindo a esse caso como uma investigação de assassinato mas a história começou a bombar na mídia imediatamente principalmente por ela ser famosa no Instagram e as pessoas começaram a ficar curiosas e começaram a criar várias teorias do que poderia ter acontecido com ela já que foi divulgado que ela tinha sido encontrada jogada numa rodovia e não tinha sinais de trauma então muitas pessoas pensaram que ela tivesse sido envenenada ou talvez tivesse sofrido uma overdose acidental outra teoria era de que ela poderia ter sido sufocada porque isso também não deixaria nenhum machucado visível e como eu falei o corpo da Alexis estava completamente limpo como se ela tivesse acabado de sair do banho quando foi morta então isso já não batia com a versão do Tom de que ela teria saído descalça de casa e aí foi descoberto que na mesma época em que ela foi morta ela estava planejando se divorciar do Tom os amigos dela alegaram que os dois já haviam dividido suas contas bancárias que eram conjuntas pouco antes dela desaparecer os amigos dela também disseram que durante aquela viagem a Tulum a Alexis foi apresentada a um cara chamado Sebastian que era um DJ de Houston e aparentemente os dois acabaram se aproximando nessa viagem porém não é nada confirmado se ela estava saindo com esse cara ou não algumas amigas dela falaram que ela estava ficando com esse cara outros falaram que não então não tem como saber a Alexis já tinha expressado a amigos que o seu casamento não estava indo muito bem com o Tom e que inclusive temia pela sua vida e naquela noite do dia de ação de graças que ela saiu para o bar ela estava com o Sebastian e eles ficaram lá juntos até 3 da manhã antes dela voltar para a casa dela todos esses rumores acabaram mudando a visão das pessoas sobre a morte da Alexis e obviamente as suspeitas caíram sobre o Tom e os familiares não conseguiam deixar de notar que as versões que o Tom dava sobre a noite em que Alexis desapareceu continuava mudando ao longo do tempo ao longo das investigações em algumas das suas versões ele dizia que ela saiu no carro preto em outra versão ele dizia que ela saiu a pé então eles não conseguiam descobrir o que realmente tinha acontecido com ela inclusive as declarações do Tom para a polícia mudavam uma hora para outra e era muito improvável que ela fizesse qualquer uma dessas coisas que o Tom estava alegando que ela tinha feito porque se ela tivesse saído a pé ela provavelmente teria caminhado até o apartamento de um amigo porém nenhum amigo dela morava perto o suficiente para ela ir a pé até a casa de um amigo ou se ela tivesse decidido pegar uma carona ela teria ligado para alguém que ela conhecia e teria pedido mas ela não tinha ligado para nenhum dos seus amigos naquela noite isso foi comprovado pelos registros telefônicos dela além disso naquela madrugada em Houston estava muito frio estava um tempo muito chuvoso então era muito improvável que ela saísse a pé naquela ocasião o Tom de início cooperou com a investigação e para ajudar a polícia solicitou que se alguém tivesse qualquer filmagem de câmera de vigilância de ruas ao redor da rodovia onde ela foi encontrada que enviasse para a polícia mas o local onde Alexis foi encontrada era uma área bastante isolada uma estrada bem estreitinha e era cercado de campos abertos não tinha tantas casas por perto em uma entrevista curta que o Tom deu para falar sobre o caso ele disse que estava recebendo ameaças de morte e também estava sendo acusado da morte da esposa dele ele também disse que naquela noite ele não havia discutido com a sua esposa como estava sendo alegado ele disse que apenas a viu saindo e disse a ela para não dirigir a embriagada e ele disse que mesmo assim ela saiu o entrevistador perguntou para ele onde ela estava indo o que ele queria dizer com isso e ele simplesmente não deu mais detalhes e em seguida ele encerrou a entrevista a mãe da Alexis falou em dezembro de 2020 que teve que brigar com o Tom para obter a custódia do corpo da Alexis para enterrá-la em seu estado natal na Pensilvânia e para o corpo da Alexis ser liberado precisaria da aprovação do Tom mas ele ficou sem responder por duas semanas até que o legista acabou colocando a mãe dela como o parente mais próximo para fazer a liberação do cadáver e finalmente eles conseguiram levar o corpo para Pensilvânia e aí a família conseguiu realizar um pequeno funeral privado na cidade natal dela e aí no dia 19 de janeiro de 2021 a conclusão da autópsia foi divulgada e foi determinado que ela tinha morrido por sufocamento e a morte foi oficialmente considerada um homicídio então agora não havia mais dúvidas de que alguém tinha feito isso com Alexis e o principal suspeito era o Tom ele sempre negou todas as acusações inclusive de que estaria em processo de divórcio com ela e pelo corpo estar muito limpo praticamente nenhuma pista genética de uma terceira pessoa foi encontrada as investigações ocorreram por todo o ano de 2021 e a polícia colocou diversas pessoas como suspeitas mas acabaram descartando ao longo do tempo alguns desses suspeitos foram levantados pelo próprio Tom a polícia constatou através do histórico de documentações solicitadas que de fato na época que Alexis foi assassinada o divórcio estava pronto para ser assinado os investigadores também descobriram que havia um histórico de violência doméstica no relacionamento deles e que o Tom não queria que o casamento acabasse outra evidência contra o Tom era que não tinha sido ele que tinha relatado o desaparecimento da sua esposa para a polícia foi uma amiga dela que notificou as autoridades além disso tudo o Tom deu diversas versões diferentes sobre o que de fato aconteceu na noite do desaparecimento da Alexis então foi constatado que em algum momento ele havia mentido para a polícia e com tudo isso a polícia conseguiu reunir evidências suficientes contra ele e aí foi concluído que ele era a única pessoa que tinha meios e motivos para matar a Alexis e então no dia 29 de setembro de 2021 foi emitido um mandado de prisão contra o Tom porém esse mandado não foi publicado porque a polícia sabia que ele poderia fugir a qualquer momento se soubesse que ele seria preso e aí no dia 5 de outubro a polícia recebeu informações de que ele estava na casa de um dos seus filhos em Fort Mayers um local a 16 horas de carro de Houston a polícia foi até o local e quando informaram que estavam lá para prendê-lo sob acusação de assassinato o Tom correu para andar de cima da casa e deu um tiro na sua própria cabeça e como ele era o único suspeito do caso após a sua morte a investigação foi finalizada bom pessoal então esse é o vídeo de hoje infelizmente não tem uma resposta tão concreta do que de fato aconteceu naquela noite só a Alexis e o Tom sabe e infelizmente os dois acabaram falecendo antes de esclarecer os fatos bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal e até o próximo caso